você vai observar direitinho onde tem aqui o L vai encaixar essa parte aqui pra baixo você vai fazer esse encaixe aqui pra ele fazer contato com esses ferrinhos que fica aqui aí você encaixou aqui aí você pega o outro você olha R olha direitinho aqui o R essa parte aqui pra baixo você aí conecta pronto colocou aqui ok quando você colocar ele no ouvido você vai apertar esse botão aqui o branco que tem aqui em cima mas antes você tem que pegar seu aparelho fazer a configuração ativar primeiro o Bluetooth tá vendo? vai pegar o Bluetooth do seu aparelho vai parear com o dispositivo como tá aqui track A então você vai fazer o pareamento você vai ligar ao mesmo tempo que você for parear pronto, ó track A conectado tá vendo? agora você vai pegar uma música já que você tava aí ouvindo pra fazer ver que ele tá funcionando você vê que o volume já foi pro Bluetooth, ó abaixar, diminuir já tá tocando aqui, ó pra ver se você consegue ouvir aí embaixo tira o dedo de baixo tá vendo? funcionando tá vendo? eu vou dar pausa funcionando perfeitamente funcionando perfeitamente passando música agora se o seu celular tiver essa função aqui NFC ele também vai funcionar que é até mais rápido que o Bluetooth consome menos bateria bom é só isso você tá vendo que tá funcionando aqui tem o volume também pode baixar por aqui ou por aqui bom é isso aí valeu